M87 é um buraco negro que está muito longe da Terra, 55 milhões de anos-luz. Como é que a gente conseguiu medir coisas que estão ao redor dele? Como é que a gente conseguiu olhar a estrutura dele sabendo que ele está tão longe? Esse é um dos pontos mais interessantes do anúncio dessa semana sobre a primeira fotografia de M87, a primeira fotografia de um buraco negro feito na história da humanidade. E que, até por ser uma questão mais técnica, não tem sido muito falado. As pessoas têm mencionado que foi feito um telescópio do tamanho da Terra, mas ninguém explicou como é que isso funciona. Então vem aqui com o fisiculturista que eu vou explicar para vocês como isso funciona. Vai! Vocês já observaram que quando você pega uma câmera, uma câmera profissional, uma DSLR, que tem uma lente gigante, e você bate uma foto num show, por exemplo, ou você pega a foto do seu celular, batida na mesma condição, as fotos da câmera são muito mais visíveis, você consegue enxergar muito mais detalhes, ela está com uma imagem muito melhor do que a do celular. É exatamente isso que faz a gente construir telescópios cada vez maiores. Porque, quando você constrói um telescópio cada vez maior, ele permite que a gente enxergue objetos que estão cada vez mais longe e consiga observar detalhes desses objetos. Quando você estuda a ótica, você vê que o poder de resolução de uma lente, quer dizer, a capacidade da lente de mostrar dois objetos diferentes, como objetos diferentes naquela recepção que ele está fazendo, ela é proporcional a duas coisas. Ela é proporcional ao comprimento de onda que você está utilizando para poder observar aquele objeto, da luz que está sendo emitida daquele objeto. E a segunda coisa é o tamanho da lente que está recebendo aquela imagem. Essas duas coisas vão ser os efeitos que fazem você poder observar essas duas características, esses dois objetos como diferentes, que são os detalhes da sua imagem. Ou seja, se você pega uma lente muito maior, significa que você consegue ver detalhes que, numa lente menor, apareceriam só como um ponto, mas como objetos com pontos separados. Você consegue observar aquilo lá e ver aquilo como pontos separados. É exatamente isso que a gente quer na astronomia. A gente quer pegar objetos que estejam muito longe, então eles estão com uma distância muito pequenininha entre eles, você quer ver eles como objetos separados, para você poder ver duas estrelas ou você poder observar detalhes que estejam entre a superfície da estrela e o centro dela, por exemplo. Então, por isso que é uma das razões que a gente constrói telescópios cada vez maiores. Porque telescópios cada vez maiores permitem que a gente observe distâncias ou observar detalhes cada vez mais finos no universo. Além disso, é por isso que muitas vezes a gente acaba observando, e você vê que cada vez mais a gente está ouvindo coisas de radiotelescópios. Porque radiotelescópios têm um comprimento de onda muito menor, então eles permitem que, com um telescópio do mesmo tamanho, você consiga observar detalhes cada vez mais finos, porque o comprimento de onda é menor. Então, significa que dois telescópios de 8 metros, mas um observando no azul e outro observando no vermelho, o que observar no azul vai conseguir pegar muito mais detalhes. Você pode ir para coisas muito mais extremas. Um telescópio não é nada diferente do que um radiotelescópio, uma coisa que observa a rádio. Então, um radiotelescópio, ele é equivalente a um telescópio, só que ele está observando frequências de onda, mas altos comprimentos de onda menores, então você consegue observar ainda objetos melhores com o mesmo tamanho de espelho ou o mesmo tamanho de receptores. Você ter um espelho grande, você ter uma área de recepção grande, tem uma segunda vantagem que você capta mais luz, porque tem que ter mais luz, então significa que você consegue observar objetos que são menos brilhantes, você vai conseguir captar eles da mesma maneira. Só que se a gente está interessado em objetos cosmológicos, como um buraco negro que está muito longe e tal, são objetos extremamente brilhantes. Então, a gente pode não se preocupar muito com a falta de luz chegando aqui, porque ele já tem um brilho muito grande, mas o que importa para a gente é a capacidade de observar os detalhes daquele objeto. Então, a gente precisa de uma lente grande, que se ela tiver uma capacidade de distinguir os pontos, mas mesmo sem a capacidade de captar tanta luz, já vai ser o suficiente para que a gente consiga observar aquele objeto, porque ele brilha muito e ele emite muita luz. E é exatamente isso, o desenvolvimento tecnológico, que permitiu que agora, em 2019, a gente fizesse observação do primeiro buraco negro. Isso é uma técnica chamada interferometria, que ela já é utilizada há muito tempo. Você tem um experimento de Michelson e Morley, no início do século XX, que já utilizava interferometria para poder fazer medidas de distância de maneira muito precisa. Mas o que aconteceu foi que, a partir dos anos 60, os astrônomos começaram a utilizar a técnica de interferometria para que você conseguisse pegar a distância precisa entre dois objetos. E, utilizando a distância precisa entre dois objetos, depois de ser dois telescópios, eles conseguiam captar a luz desses dois telescópios e fazer com que elas fossem recebidas simultaneamente. E, ao serem recebidas simultaneamente, você conseguisse utilizar a luz, misturar a luz dos dois telescópios como se fossem um espelho maior. Isso é uma coisa muito interessante, porque o que as pessoas descobriram é que se eu consigo misturar a luz vindo de dois telescópios, e, quando eu estou falando telescópio aqui nesse vídeo, eu não estou falando só um telescópio de luz visível, eu estou falando um telescópio com um receptor de ondas eletromagnéticas, uma coisa que recebe luz. Luz significando qualquer onda eletromagnética. Quando você consegue captar a luz vindo de dois telescópios e consegue misturar elas juntas, sabendo precisamente a distância, isso é equivalente a você construir um telescópio que é do tamanho da distância entre os dois telescópios. Então, significa que, em vez de eu pegar dois telescópios que têm um espelho de oito metros, e você falar que se juntar a luz dos dois eu tenho um espelho de dezesseis metros equivalente, na verdade, se eu aumento a distância entre eles, significa que eu estou... Esse telescópio equivalente, que eu junto a luz dos dois, ele vai ter o poder de resolução como se fosse um espelho do tamanho da distância entre os dois telescópios. E é isso, por exemplo, que faz com que exista o ESO, que é o Observatório Europeu do Ministério Sul, que é um observatório composto de vários telescópios e, como vocês estão vendo, eles estão a uma certa distância ali entre eles, montado nessa estrutura hexagonal que eles construíram ali. E sabendo precisamente a distância entre cada um dos telescópios, eles conseguem misturar a luz no centro dele, tem um sistema de túneis que leva luz e espelhos e tal, uma coisa extremamente trincada, que leva para o centro dele e eles conseguem medir com precisão a distância e conseguir calcular qual vai ser o caminho que a luz tem que fazer para chegar ao mesmo tempo. E eles conseguem fazer um telescópio que tem o poder de resolução como se fosse a maior distância entre os telescópios ali. Então, eles conseguem fazer um telescópio que vai ter um poder de resolução de algumas centenas de metros, apesar de ser composto por espelhos de só algumas dezenas de metros, oito metros, menos de uma dezena de metros. Isso tudo vem porque, como eu falei, utilizando a técnica da interferometria, a gente consegue medir a distância precisamente. O que é a interferometria? A interferometria é você pegar a luz que está chegando e você consegue, então, você consegue decompor essa luz nos comprimentos de onda dela e você consegue, a partir, estudando a interferência da luz vindo nos dois telescópios, você consegue, então, medir qual que é a distância, você consegue calcular qual que vai ser se a distância entre eles está precisamente alinhada. É uma técnica que permite você calcular a distância de uma maneira muito precisa. Então, essa técnica permite que você consiga, então, calcular a distância de maneira muito precisa e você consiga alinhar esses telescópios de uma maneira extremamente precisa para que eles possam construir os espelhos e os caminhos para que a luz chegue ao mesmo ponto. Só que mesmo esse espelho, se ele fosse ser feito o do êxodo, ele tem uma quantidade de centenas de metros. Quando as pessoas começaram a calcular qual que teria sido o poder de resolução para poder calcular, por exemplo, estruturas de um buraco negro que está há alguns milhões de anos-luz, a gente precisaria de um poder de resolução muito maior. O equivalente seria que o espelho é o equivalente para poder receber a quantidade de luz, para poder distinguir características de um buraco negro as milhões de anos-luz, ou dezenas de milhões de anos-luz, teria que ser um espelho mais ou menos do tamanho da Terra. É um pouquinho mais complicado você conseguir construir um túnel que vai passar por coisas em continentes diferentes e para que a luz chegue exatamente no ponto central ao mesmo tempo. É impossível você fazer isso. Isso desenvolveu muito tempo para a gente conseguir calcular a tecnologia, para a gente poder desenvolver a tecnologia que a gente chama hoje da interferometria de base muito longa, que foi utilizada na descoberta do que foi feito na fotografia do M87. Em vez de você ter um conjunto de telescópios que está colocado, eles estão todos juntos, você vai ter radiotelescópios que estão cada um em um ponto da Terra. E eles estão com uma distância muito grande. e o que acontece é que eles vão utilizar, então, a interferometria, eles vão utilizar a estrutura de uma onda conhecida, por exemplo, de um quasar, que está emitindo luz de uma forma que a gente conhece muito bem. E eles vão utilizar a luz que está chegando daquele quasar, que está muito longe, mas a estrutura dele de envio de luz é extremamente bem conhecida. Eles vão utilizar aquilo para a gente poder calcular precisamente a distância entre cada um desses telescópios. Porque eles vão utilizar a interferometria e mais um relógio atômico extremamente preciso, eles conseguem calcular exatamente qual que vai ser a diferença de tempo entre a luz chegar em um telescópio e chegar no outro, chegar no outro, chegar no outro. Como aquele objeto está fixo, então, ele está emitindo a luz de uma maneira que a gente conhece muito bem, a gente consegue, então, calcular qual que é a distância entre cada um dos radiotelescópios. Com uma precisão absurda, você consegue utilizar isso e calcular qual que vai ser agora a distância entre eles. Feito esse cálculo, agora você consegue apontar o seu telescópio, cada um deles, para o mesmo objeto no céu e cada um deles vai fazer a observação e vai guardar a observação localmente em HDs dentro de cada um dos telescópios. Quando, depois de cada um feito, eles estão observando ao mesmo tempo, você consegue depois pegar esses HDs, levar eles e fazer uma mistura a posteriori, você vai conseguir pegar todas as imagens deles e vai conseguir depois, utilizando o sistema de processamento de imagem, você vai conseguir juntar as imagens de cada um deles e é equivalente a você ter juntado a luz deles por túneis no meio. Então, ao se utilizar, que você consegue a distância precisa entre eles e mais técnicas de computação extremamente avançadas, você consegue, a posteriori, pegar cada um dos objetos e cada uma das imagens medidas em cada um dos telescópios e vai conseguir misturar as informações de cada um deles que está recebido e utilizar isso para poder compor isso como se fosse a imagem de um radiotelescópio só medindo toda aquela luz. E isso permite com que você consiga misturar as luzes de maneira... de telescópios que estão a uma distância gigantesca e com isso você consiga calcular ali qual que é a imagem resultante como se fosse um telescópio do tamanho da maior distância entre cada um dos telescópios. Eu falei aqui que você vai ter que fazer isso, só que a quantidade de problemas que podem acontecer são gigantes. Porque você está falando que você precisa misturar a luz que está chegando em cada um dos pontos de maneira que eles precisam ser calculados no mesmo ponto. Só que a velocidade da luz quando ela passa um meio ela não é constante. Então a luz quando ela está passando a atmosfera a atmosfera tem temperaturas diferentes e a luz tem uma velocidade diferente para depender da temperatura do ar. É uma diferença minúscula mas isso é suficiente para que você já altere a precisão de medida. Então você precisa corrigir para diferentes temperaturas em cada um dos locais. Você também precisa corrigir para vento porque o vento faz o ar se deslocar e quando você está observando em um telescópio você observa que a movimentação da atmosfera a turbulência da atmosfera é suficiente para poder estragar já a luz e fazer com que você receba menos luz em cada um dos pontos. Então você precisa levar em consideração temperatura você precisa levar em consideração o vento turbulência no alto da atmosfera variações causadas pela temperatura dos receptores que alteram a temperatura dentro do telescópio. cada uma dessas coisas precisa ser levada em consideração para que você consiga calcular com precisão o momento que a luz chegou em cada um dos telescópios e com isso você consiga calcular qual que é o momento que você vai ter que misturar a luz vindo deles depois em processamento de imagem. Isso é uma coisa maluca. Por isso que é só agora no final quase 2020 que existiu tecnologia para poder fazer fazer uma estrutura computacional para poder receber essas imagens de maneira tão distante. E também é por isso que até agora telescópios de base muito longas são feitos somente com rádio porque a luz de rádio é menos interferida ela é menos atrapalhada por questões como a atmosfera e essas variações do calor ela passa de maneira mais simples por ali. A luz visível ela é muito mais afetada por esses fatores e isso faz com que seja muito mais difícil que a luz visível ainda possa ser feita com interferometria de base muito longa. A gente consegue fazer essas interferometrias de base longa como se fosse a do ESO mas do tamanho de base e do tamanho da terra ainda a gente está longe de se conseguir fazer. E é essa tecnologia que permitiu que hoje em dia a gente consiga fazer essa imagem. São detalhes absurdos existem milhões de detalhes e cada pessoa trabalhou numa área específica que permite você remover informações ou remover interferências da atmosfera remover interferências de calor e tal. E tudo isso vai permitir depois que você junte essas imagens diferentes e consiga construir uma imagem que vai ter a resolução como se fosse um espelho do tamanho da terra. Aquela cientista que está sendo muito famosa a Kate Bowman ela é uma especialista na área de de ciências de computação em detecção de imagem e o que ela fez foi desenvolver um algoritmo que permite juntar a imagem de todos esses radiotelescópios e você construir e conseguir levando em conta todos esses fatores conseguir juntar a imagem deles como se fosse uma única imagem captada por um único receptor. O algoritmo principal utilizado pela colaboração foi desenvolvido por ela e então é por isso que muita gente tem entrevistado ela por isso que ela se tornou uma pessoa agora que está sendo bastante comentada na mídia porque realmente ela teve um papel central nesse ponto central da técnica de análise de imagens que é juntar como juntar as informações das imagens. Um outro fator só para complementar agora a interferometria de base muito longa também é um fator muito interessante porque a gente consegue utilizar isso para conseguir reverter o problema e como eu falei no início a gente utiliza a informação vindo de estrelas conhecidas de quasares para conseguir medir a distância entre os telescópios e é dessa maneira que a gente consegue medir por exemplo o deslocamento das placas tectônicas da Terra você utiliza uma fonte bem conhecida um quasar que está emitindo luz de maneira constante e em vez de você querer observar ele e conseguir pegar as informações dele você sabe que a luz está vindo de um ponto único e você utiliza aquilo para poder medir a distância entre cada um dos telescópios e com a tecnologia que a gente tem você consegue medir uma informação muito precisa então você consegue medir você consegue medir na escala de milímetros ou centímetros qual que é o deslocamento das placas tectônicas ou qual que é a mudança da rotação da Terra então todas essas medidas que a gente faz para poder ajustar os elógios e a velocidade da rotação da Terra ou ajustar qual que é a distância do movimento das placas tectônicas todas são feitas também utilizando a interferometria de base muito longa isso já é mais fácil de se fazer há mais tempo porque você não precisa misturar as imagens deles você consegue medir só a informação e você precisa utilizar para poder saber a distância você não precisa juntar as imagens que é algo computacionalmente muito complexo que só pode se realizar agora perto do ano 2020 então agora sempre que vocês olharem aquela imagem vocês vão as pessoas tem que entender todo o esforço tecnológico que foi feito para se construir aquilo a gente está falando aí de diversos telescópios cada um em um ponto da Terra cada um observando a mesma imagem sabendo a distância com precisão de menor que milímetros entre eles sendo que calcular e juntar imagens sendo captadas de diversos telescópios juntar essas imagens e desenvolver uma maneira de juntar a captação de cada uma delas para que elas se comportassem de uma maneira como se estivessem recebidas pelo mesmo receptor tudo isso feito para que você consiga se observar aquela única imagem que algumas pessoas ainda tiveram a paixão de me falar que é uma imagem desfocada e que não aparece em nada essa foi toda a tecnologia feita para poder se desenvolver aqui agora então basicamente construir um telescópio aqui do tamanho da Terra imagina o que a gente vai poder fazer no futuro se a gente construiu um radiotelescópio do tamanho na Lua por exemplo a gente poderia observar então agora a distância entre como se fosse um espelho do tamanho de 300 mil quilômetros de distância ou ainda você construiu um radiotelescópio em Marte você conseguiria medir coisas que estariam da distância entre a Terra e Marte de maneira precisa e você conseguiria ter um telescópio do tamanho de metade do sistema solar é isso que a gente poderia utilizar e são consequências que a gente pode ter no futuro com radiotelescópia de base muito longa e não duvide que isso daqui a pouco vai estar sendo pensado porque a gente tem isso agora você precisa de uma escala muito maior mas a tecnologia é basicamente a mesma do que a gente já utilizou agora então para você que gostou disso então é uma área que você mistura astronomia é uma área que mistura computação é uma área que mistura engenharia você vê como os grandes observatórios são um esforço multidisciplinar que são diversas pessoas trabalhando para que a sua imagem que a gente viu chegue lá e por isso que eles estavam aí há mais de uma década trabalhando para poder observar e agora que vem a primeira vai ser a primeira de muitas porque a gente provou que isso é possível e a gente vai conseguir fazer coisas muito melhores até em buracos negros muito mais próximos ou outros que a gente vai conseguir observar agora se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal deixa seu joinha que eu estou preparando mais vídeos aí vocês já sabem toda aquela ladainha se inscreve também aqui no canal para poder então para quem viu até aqui no final deixa aqui um hashtag interferometria escreve aqui no comentário para saber quem viu esse vídeo até o final eu estou fazendo mais vídeos eu estou eu vou falar para vocês aqui eu não sei se eu vou conseguir mas a Katie Bowman ela fica o escritório dela ficaria duas quadras do meu escritório da Amazon eu estou tentando entrar em contato com ela para ver se eu consigo fazer uma entrevista vamos ver seria muito bacana ela dar uma entrevista aqui para o canal vamos ver se eu consigo então além disso se inscreve aí deixem mais comentários deixem mais vídeos que vocês querem ver eu falando que posso sempre utilizar sugestões para poder preparar um vídeo especial para vocês beleza ficamos por aqui e falou adiós e aí e aí e aí Vamos lá.